Salve galera, aqui quem fala é o Misty e no vídeo de hoje trago pra vocês uma gameplay de Suzano Jungle E... nossa, eu comecei com a skill errada, nossa Eu tava, acho que, acho que a última partida que eu joguei foi justa E daí eu fui upando X, A, B, sabe, na sequência, daí eu fui fazer a mesma coisa aqui, né, esqueci disso Começou bem já a partida É... vamos lá então Que putaria é essa na base? O pessoal usou um boost de skin, por isso que eu tô com essa skin do Monster Hunter aqui Nossa, isso aqui é muito igual um caçador do Monster Hunter É... com um espadão, tá ligado? Aliás, Monster Hunter World é um excelente jogo, vocês deviam testar Tem um barulhinho do ataque da hora nessa skin Sim, bora então Pelo menos eu tenho o Hog, né, pra compensar a minha burrice de ter upado X e não a 3 que tem cooldown muito menor Vamos lá então Vamos Janus aqui, DJ, eu odeio essa porra porque não deixo de tocar a música do jogo Eu acho muito bugado esse sistema do... do Smite Eles precisavam consertar isso, ó, que é... isso que vocês tão vendo no Suzano aí Tipo, ó, tudo que eu uso no Suzano tá em Instant Cast E mesmo assim, ó, como vocês podem ver, eu tenho que ver a mira, entendeu? Eu não posso ficar dando ataque básico no alvo, ó Ou eu gasto tudo e não dou o auto-reset Ou eu tenho que ficar segurando, é... cancelando, sabe? Dou um negócio, cancela, dou um negócio, cancela Sendo que a Rez, ela podia lançar uma atualização Pra você usar o Instant Cast, essa habilidade do Suzano nunca aparecer o range, tá ligado? Você só usa habilidade e segura o gatilho Usa habilidade e segura o gatilho Pra quem não sabe pra ir, eu preciso soltar a mira, né Pra poder... Utilizar... Nossa, tô jogando bem o que? Primeira do dia, então relaxa É... Eu preciso soltar o gatilho pra usar uma habilidade Então é muito ruim, velho Isso aqui Sendo que uma simples atualização corrigiria esse problema no console Não sei se no PC... Acho que no PC não dá tanto problema Porque você não solta a mira e você cancela com o botão que tá do lado do que usa do auto-ataque, né Mas no console é uma merda jogar de Suzano por causa disso, tá? Pode ver que muitos Suzano tem dificuldade de dar auto-reset no console Por causa dessa merda que é essa skill Então ignorem isso aí, o fato, e vamos continuar com a gameplay Será que tá gancável aqui? Planejado Tranquilaço aqui no gank Yes Aquela humildade sempre E ó, tá no instante, ó Vou colocar aqui, ó Instantâneo Cês tão vendo, é instantâneo Tudo instantâneo E o padrão meu é instantâneo também Oh, porra Esqueci o item Ah, o arde já Vamos simbora Ó, cês viram lá, tá tudo no instantâneo Não vai mudar porra nenhuma Qual que é a diferença do normal? A única diferença do normal pro instantâneo é que no primeiro hit, ó, que é esse corte Na primeira skill dele Ele é instantâneo mesmo Mas os outros não Uma bosta isso, velho Queria muito que a RRs consertasse Acredite, é pior você tentar cancelar esse skill do que você só dar um auto-reset Inclusive é uma dica que eu dou Que a gente vai jogando Desusando no console, né Se você quiser tentar dar auto-reset É, você usa o X no instantâneo Segura o gatilho Ó, se eu tentar cancelar a skill é pior ainda Se eu uso o X com o gatilho segurado A hora que você acabar de dar essa porradinha Você vai dar um auto-reset já Você já vai dar um auto-ataque, entendeu? Aí você senta o cacete Nas outras habilidades Só usa as outras habilidades, né Vou apagankar esse mid aqui Errei Que bosta Olha, eu não consigo usar um auto-ataque Eu tenho que ficar olhando pra skill Ou eu gasto toda a skill numa pancada só Ou eu não consigo dar um auto-reset, entendeu? Ou eu faço aquilo De eu usar a skill com o gatilho segurado Daí eu dou um auto-reset só na primeira vez, né Nas outras eu não dou Uma merda Uma merda isso Uma merda Estraga muito o potencial do Suzano no console Ó Aí eu dou um auto-reset no ar Acho que é foda dessa bucita Tá, olha Tem alguém aí pra gankar? Tá pra gankar Sério? Que ela ficou com a kill nessa merda? Sério Volta Volta com o down Volta com o down Ai, eu não tenho mana pra skill, velho Tomar no cu Tem uma Hera aqui Bom, eu estou meio Percebi que tá perdido no mid mesmo Nossa, essa Hera é... Como era um boneco chato, cara? Sai daqui, Argus! Desgraça! Inferno Vai tomar no seu cu O boneco chato da porra, velho Nossa, como esse boneco é retardado, velho Problema da era, velho É duas coisas que é chata E ainda cobrou ainda Tem que se fuder mesmo essa piranha É... O Argus E a 3 dela Que tem cooldown muito baixo Dá muito shield no fim do jogo Começo do jogo é até ok Mas no late game É um cooldown muito baixo Pra quantidade de shield que ela ganha Esse cara tem uma Atena Jungle lá, velho Tô entendendo nada desses piques recentemente, viu? O cara farmou já o Blue, então não tem o que ir lá Vou botar um Ard aqui Se ela CC e o Ard sumir, eu sei que ela tem center ali Vamos saber Não vou farmar essa porra do Janus Mano, esse auto-reset Nossa, olha muito lixo Cara do céu Dá pra ganhar essa pelé Só espera ela sair Ai, não deu base Tô entendendo pra roubar aqui Tem um Moros aqui Ai Quer ver que a Era vai aparecer aqui Vai me fuder? Ó Cadê? Ah, grudou nela A hora que eu não quero que grude O bagulho gruda Né? Na hora que eu joguei pra grudar nela Não grudou Na hora que não é pra grudar Não grudar essa buceta Tomar no rabo Olha o Sup aí Chegando cedo pra próxima TR Retreat! Minha cintura A Seven Nation Army couldn't hold me back Gank left lane They gonna rip it off Take my time right behind my head And I'm talking to myself at night Because I can't forget Volta aqui Ah, ela lutou Não vi que ela lutou Tá feito já essa merda dela? Quem fez essa bosta? Será que dá pra pegar aqui por trás? Não Deu base Pegou Ixi, cara Eu tô tentando, sabe Fazer um Tentando Coisar habilidades Aparar habilidade Cancelar habilidade Pra ver se eu consigo dar um auto reset Alguma coisa assim Tá pra muito merda É melhor simplesmente Realmente só gastar todos os skills E foda-se Foda-se o auto ataque Atena de horror É até na jungle, né? Já é um quê, Davi? De horrorífico Ao invés de blink Blink era muito melhor Tá base de fechar o Crusher Tem muito bom no Suzano Porque ele tem quatro habilidades que trocam Fora que ajuda no auto reset Porque dá uma cadencinha, né? E dá pain Poder, né? Duas coisas que muito apreciadas por quem é baseado em habilidade Vamos lá Continuar o farm Continuar a farm Continuar a farm Continuar a farm Continuar a farm Dá pra agancar o mid Agora Ainda mais Achei que ela tivesse o ward ali Mas não, ela só recuou Recoer na direita Que dá pra agancar Tá agancável A era foi fazer o head Agora eles têm o ward aqui Vou embora dessa porra Olha quem tá aqui, ó Tem uma era aqui Merda Não puxei ela Que triste Morreu um Morreu dois Vai abra a piscina Ah, sério que a Art pegou a kill? Como que ela pegou? Eu queria matar mó style dando giro assim Depois dando dash pra fora E a Art pegou a kill Olha pra ela Nossa 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 Eu vi minha vida passar diante dos meus olhos ali Meu Deus, sério Que cagaço que eu tomei agora Ai, ai Vamos lá Continuar no sofrimento do auto reset aqui Ai Ai Vai lá Consegui fazer certinho agora Não esquece, viu gente Na hora que você jogar 3 do Suzano Você teleportar, tá? Senão você não reduz o cooldown da habilidade Cuidado Tem uma heat Carrera Y Here 2 E assim, a história da nossa herói começa. Cadê o Argus agora, sua puta, pra te salvar? Chama ele. Eu sou mais doido do que eu vejo, ok? Quem é isso aí, mano? Nossa senhora! Nossa senhora! Eu ia puxar o maluco. Tomou uma puta snipata, velho. Fazer a Hydra que agora o pau começa a comer. É, isso aí. Fazer um... Pra sair desse passaralho que a era transforma a gente, né? Mas que porra é essa, velho? É melhor o maluco achando que tá na Disney, esse cara. Vou comer teu cu. Vou comer sim. Tá indo aonde, filho? Ninguém escapa com vida. Ninguém escapa vivo. Inimigo fora do mid. Já dizia a lendária dublagem desse jogo. Seja lá. Inimigo fora do final. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Acho que ela morre. Morre. Net to net. A morte é para os inimigos. Que pariu. Old Blade. Dreadinha. Matou. Que porra é essa aqui, mano? O cara caiu? O cara caiu, velho. Que triste. Que triste. O cara tá batendo no pedaço de pão que apareceu no chão ali. Menino do caralho. Agora sim eu vou ter Hydra de verdade e o pau vai comer. Eu não sei o que eu esperava. Tchau. Agora estamos realmente cozinhando. Ai, vamo lá. Meu pensamento. Ai, não deu nem tempo da ATP. O cara falando que deram um kamikaze nele lá. Kamikaze é quando o cara ulta. Atena ulta no cara e o cara dá um dive, alguma coisa do tipo. A tua equipe destruiu a sua direita. Bem melhor com a Hydra agora. Agora o pau come aqui nessa porra. Depois que eu fechar a transcendência então... Vixe Maria. Só avisando pro povo que... Ah, não tá perdido não. Eu não quero perder uma coisa. Não vai escapar com vida, minha querida. Dá uma tapinha na bunda aí pra você ficar esperto. Usa o Argus, piranha. Ganca a esquerda agora. Ganca a esquerda. Ganca a esquerda. Que isso? Como que não puxou? Tava no meio, velho. Jogo mentiroso, comprado. Filho da puta. Falso demais esse jogo. Ó, ó. Só no estilo aqui. Matando no estilo. Nem no ataque base. Matando a tempestadezinha. Aí ela vai vim comer meu com essa tenda. Não veio. Um inimigo foi escravo. Ataca com o Diante de Fire! Ataca com a esquerda! Cuidado. Levar o Fire. Já tá aqui mesmo. Ok. Ai meu Deus do céu. Eu morri. Quase. Na trave. Na trave. Tchau! Quem joga de jungle já fica a dica aí. Você não precisa rushar transcendência, tá? A maioria dos jungles. Eles batem bem no começo do jogo. E os que não batem, você não precisa de transcendência. Então, não vale a pena rushar não, tá? Pode fazer ela assim, de terceiro, quarto item. Tem que ter fofinho. Mas lembrem-se. Jungle. Não é pra você pegar um ADC e fazer transcendência e ele corta o item, tá? Jungle. É o que eu tô falando. Eu tô mais firme do que eu vejo. A gank da esquerda. Vamos embora então. Nossa, eu tô meio no knock-up dela ainda, velho. Entrei na frente da ultima segunda. Agora eu zulto aí e falo, foda-se. Eu vou é cair fora. Pronto, tiro. Tá aí teu gank. Teu bando que tá no chão. Suzana é um puta de um boneco divertido de jogar, mas por causa daqueles problemas que eu falei no começo do vídeo, velho. Nossa, essa arte. É muito chata, velho. Você torna ele um personagem, assim, motivante, velho. Tá. Time das pessoas com problema. Nossa, nossa, nossa. Quanto CC, velho. Nossa senhora, velho. Puta que pariu. Que merda foi essa, velho. Meu Deus do céu, velho. Os caras comeram no convivo ali. Fazer o quê, né? Vamos continuar então. Só no modo espectador aqui, observando se tem mente morrer. E aí eu vou até fazer uma bolha depois que eu disse que eu passei que não dá não, hein? Seja de volta! Seu time tem destruído uma torre do inimigo! Por que você não pode ser mais como um alívio? Boa, este time! Tá tranquilo aqui. Nossa, tem 25x7 agora que eu vi. Será que ele vai criar coragem de vim? Nem vim? Não. Foi no TIR. Esse TIR é bem louco das ideias, né? Ele sozinho tentando levar uma T2. Aqui. Nossa, aqui um robô de novo agora. Ramsey! Priscijando. Vou dar TP aqui. Tira você. De novo essa buceta de Argos aqui. Eu virei uma arpia ainda, velho. Vai tomar no cu, velho. Que... Nossa, como era um boneco irritante, velho. Deus do céu. Puta merda. Pelo menos agora eu tenho bolha nessa porra. Eu nem bidei ali, porque se eu bidasse ou não eu não ia conseguir sair debaixo da torre e eu ia morrer. Joguei com a bunda? Joguei com a bunda. Mas a era foi me foder também. Se foder, velho. Ainda bem que o canal o foco não é jogar bem, porque senão eu tava fudido. A tua torre esquerda está sob ataca. Guarda a direita. Guarda a direita, gigante. Ok. Mas eu paguei a fatura do cartão. Os caras mandaram mensagem falando de parcelar a fatura do cartão. Pra se foder, tá louco. Paga três vezes o valor da fatura. O efeito... Belo dash. O efeito... Dessa... Dessa... Bolha. Ficou bem bonitinho, né, velho? Depois que eles mudaram. Apenas! Atacar direito! Eu tenho! Nem sei o que essa passiva do Susan faz, né? Quando ele usa as skills dele... Ele... Dá dano mais, não é? Alguma coisa assim. Foi a ult da Atena, por isso que eu nem fui lá desistir. Meu Blink não saiu por quê, velho? Agora saiu essa porra. Nossa, você tá zoando que ela já tem outro Shield, tem Argus de novo, tem o ca... Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Meu Deus do céu, olha isso, velho. Você tá de tiração com a porra da minha cara, mano. A mina usou o Shield lá, eu cheguei pra bater nela até essa merda de Shield de novo, velho. Puta que pariu, esse jogo roubado, não saiu o Blink. Depois da hora que essa merda de Blink saiu, a desgraça já tinha a porra da Skill pra transformar em pássaro. Aí eu bidei essa merda, fui nela, essa filha de uma égua tinha o Shield, tinha a Skill pra ferirar pássaro. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, boneco da desgraça, meu. O que eu faço contra uma merda dessa, velho? Isso que dá pra trás ainda, imagina se essa puta estivesse pra frente. Tomar no cu, viu? Balanceamento feito com o rabo. Tomar no cu esse cartão aqui também, com esse bagulho de parcela. Vai se foder. Eu tô tiltado, cara? Eu não tô tiltado. Se foder essa bosta também, por que eu vou pegar esse boneco de merda, que é uma merda de jogar no console? Ai, nem pegou essa merda de Speed. Puta que pariu. Roubei também, foda-se. Fiquei sem aquela piranha ali, achando que vai sair com vida. É meu, mas se foder. Ah, não roubei? Sério, velho? Não se foder. Fiquei até com o negocinho carregado pra roubar. Vai, faz essa seta de fogo aqui. Não, Artemis, minha querida, que que você voltou, base! Vai, amado, velho! Meu Deus do céu, cara. Nossa, meu Deus do céu, velho. É, be careful agora, né? Sua filha de uma puta burra do caralho. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Meu, era um Chernobog que tem ult global. Você realmente achou que você fosse ir nele? Ele não ia untar e sair dali e ir no Fire Giant, sua anta. Meu Deus do céu, velho. Nossa, Deus do céu. Mano, podia ir ter qualquer pessoa a defender, que seja pro Chernobog não levar ali, velho. Menos você, velho. Nossa senhora, velho. Fudeu a caralho, velho. Fudeu a caralho. Feito Fire Giant pra que nessa porra, morreu todo mundo? Meu pai amado do céu. É sempre bom de ter. Puta que pariu. Aí você tá vendo? Eu devia ter pegado outro boneco. Devia ter pegado uma calha, alguma coisa pra poder carregar, velho. Que tá foda, velho. Puta que pariu. Sua torre esquerda está sob ataca. Por que você não pode ser mais como a Ana? Nossa, muito ingênua, gente do céu. Já dá pra fazer pelo menos a caçadora. Vou voltar e fazer, porque isso aqui dá muito dano no Susan. Dessa vez eu não bgei a corrente. Vou chegar nessa era e ela vai ter ult de novo, essa puta. Ai, eu troquei o blink de lugar. Meu Deus do céu, velho. Que portal troll da porra, velho. Eu nunca... Nossa, é que eu acostumei a partir do blink que tá no primeiro slot. E eu troquei pro Bids, velho. Puta merda, velho. Nossa, você ainda perdeu a festa. Não vai, não. Nossa, o cara arrancou a mina da minha skill, velho. Puta merda, velho. É, por que eu tô tankando essa porra de Fênix mesmo? Caceta. Ai, termina essa merda de jogo. Não aguento mais isso aqui, né? Eu tomei taunt depois, eu caí no... Ela caiu no portal e eu fiquei andando no vácuo. Gente, ataca, ataca, ataca. Que maneira de treat. Bate nesse titã, gente. Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu. Ataca esse titã, velho. Tá morrendo essa merda. Aí, ó. Bate que morre, velho. Puxa pelo cabelo e chama de vadia, velho. Puta que... Aí, ó. Mete porrada nessa merda logo. Acaba com esse jogo. Sério, velho. Que esse titã vai ficar vivo? Os caras deixaram o titã vivo. Ó, eu já. Já era pra você. Lição de hoje. Usem instant caster pra você não fazer isso aí, tá? Nossa, morreu todo mundo do time, velho. Meu Deus, é muito medo, velho. Ataca o titã logo e acaba com o jogo, parça. Pelo amor de Deus. Ah, não. Ninguém tinha dano nessa merda. Essa build aí com quase 600 de poder mágico é o que, seu bunda mole? Como é que vocês store que não tinha dano, não? Os caras não tão fazendo esse fire aqui, não. Falei que não tava. Milagre de ter uma ward aí. Botar uma outra ward aqui. Saber pra onde esse cara tá ruim, né? Vamos levar essa bosta aqui, vai. Obrigado. GG. Farmar isso aqui. Caralho, velho. Que susto. Essa arty apareceu aqui do nada, velho. Gank left lane. Bora lá, então. Só gankar isso aqui. Vai criar coragem de vir em mim. Blinca, blinca, blinca. Ai, ai. Olha o dano disso aí, velho. Ainda bem que eu tinha meu teleporte ali atrás. A outra apareceu morta já. Aí era ali, já foi um aborto. Nasceu morrendo. Não vai fugir, não, Chernobyl. Falta aqui. All jokes, all jokes, all jokes, all jokes, all jokes, all jokes. Ah, cês matam isso aí, né? Deus, cês não mataram isso aí, não? Obrigado. Vai. Taca o titã. Mano, é taca o Fire Giant. Fire Giant é minha pica de fogo, velho. Taca o titã nessa merda e acaba com o jogo, velho. Fica fazendo essas baboseirinhas aí e vai perder o jogo ainda. Taca que o titã fica com menos vida. Acertei alguém? Você não vai pegar eu, Atena. Eu sou um Suzano. Eu tenho muito mais agilidade que você. Eu tenho duas skills. Você tem uma só de mobilidade. Falei que você não vai pegar eu. Retardada. Dessa bosta aqui. O que que eu faço agora? Forja de sangue. É. Pode ser interessante. Aí pelo menos se eu pegar uma aqui eu ganho um shield pra continuar vivo. De novo eu beijei essa parede, velho. Vai tomar no cu. É isso que acontece na quarentena. Você fica com tanta carência que você beija até a parede. Continuar aqui. Ataca com a fúria de gold. Eu sei. Na real eu vou pegar esse dano. O que que é isso? Não sei o que ela tá fazendo aqui. Puxei ela. Ela não veio. Não. Durk ela não veio. Eu puxei. Eu acertei o puxão. Ela tomou um knock-upzinho. E travou na parede, velho. Que merda foi essa? Vai, vamo matar então. Quem tá aí? Tá a Atena. Gastou o shield. Archer me travando. Vai gente, ataca. Mano, vocês tão com medo de uma coisa. O que você tá indo fazer, Artemis? Ah, sério que tirou minha bolha essa bosta? É, vai ter que cancelar, né? Porque a porra da DC foi solar o Titã sozinho. Claro que ela tem Argus, né? Claro que ela tem Argus, velho. Tomar no cu. É só matar essa era. Mata essa era, acaba o jogo deles. Mas o que que o time faz? Porra nenhuma. Não foca essa era. Ah, beleza. Nossa, velho. Essa Artemis é muito cabaça. Inves dela ficar com o time, ela foi sozinha, velho. Atacar o Titã. Será que os minions ganham o jogo? Pelo menos? Tá, não ganhou. Já a Phoenix vai nascer. A Titan vai generar a volta agora. Merda é essa, Tir. Tá sambando aí? Eu, hein? Eu espero que essa ult não tenha sido pra tentar acertar o Titã, que vai estar completamente imune. Eu espero. Defenda o Fire Giant. Vai, 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 vai. Vai no tiro, vai no tiro. Vai, 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 vai. Vai, 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 mata, mata, mata essa porra. Pronto. Leva o Titã. Taca o Titã e ganha o jogo. Foda-se. Taca o Titã e leva o jogo. Minha farmando. O bichinho. Muito bom. GG. Good game. É isso aí. Gostou? Dá like. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Fica com Deus. Com o Big Bang. O que você quiser. O que você quiser. Cancel that. Cancel that. O que você quiser. O que você quer. O que você quiser. O que você quiser. O que você quiser. E aí